É uma festa que reúne 29 entidades e 65 artesãos. São oferecidas várias comidas típicas, as lanchonetes com uma variedade muito grande. Então a gente espera que o povo santista compareça, colabore com as entidades, porque esse é o maior evento beneficente da região e é o que tem um retorno muito grande para as entidades. Toda a população sempre apoia, isso é maravilhoso e a gente continua pedindo para que nos apoie sim, porque as entidades santas necessitam que esse evento seja um sucesso, como é todos os anos. Segunda vez que eu venho, tem muitas coisas lindas, tem muitas entidades que fazem artesanato também. Nós também fazemos, artesãs em particular, e nós doamos 20% da nossa renda para as entidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho